Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje a gente vai assistir um jogo mais que especial, um desafio que teve nesse final de semana o Open Nacional de Futebol, Rodrigo Fabre vai enfrentar o Shouza, Rodrigo Fabre e Pedrinho enfrentam Souza e o Salsa, então já vou pedir pra você deixar seu like, se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal do Open Nacional, onde foi transmitido e bora pro jogo. Eu estava lá, eu estava fazendo a transmissão, ajudando na transmissão, assisti alguns lances, mas o jogo na íntegra eu vou ver aqui agora com vocês e foi um jogaço, tá? Só pra adiantar, dando um spoilerzito. Ok, então assim como foi nas partidas anteriores, antecedentes, aquele jogo clássico de futebol, 18 pontos, pirada de quadra e múltiplo de 6. Vamos juntos então, já tivemos a moedinha pro alto, vai autorizar Vinícius Souza, é o desafio 4, é a final, se apitou, começou, tá valendo, já vem Salsa levantando, Souza, pingo de meio, sempre cai, que balançada, ô fintada bonita do Souza. É, ele tá mostrando aí muita técnica, muita categoria, já é veterano do futebol e também o Souza aí, e tá mostrando realmente que não vai ser fácil pro Fabri e pro Pedrinho. Souza joga muito, tá? Nunca tinha visto ele jogar. Nossa, descolou, mas jogou não, de muito longe o Souza pega de peito de pé, Salsa, na condição, pega na fita, tem defesa, Pedrinho, Capixaba, tem defesa, um monte de defesa também, Salsa, passou essa bola, vem de graça, Pedrinho, 0,800, vem ele subindo, Pedrinho, no lobby, sem defesa, sem cobertura, é o primeiro ponto de Fabri e Pedrinho. Grande bola também do Pedrinho aí, tá mostrando também um grande jogador, enganando ali, chamando Salsa pro Pingo e jogou nas costas dele, grande bola. Pedrinho, Capixaba, o 0-1 do ABC. Lembrando que cada dupla possui um tempo técnico, caso o tempo médico, que com certeza não teremos tempo médico, né, claro, mas caso necessário, 5 minutos. É isso aí. E aí, 2x1, abre, vantagem, Fabri e Pedrinho. Festa na arquibancada, hein, Gabriel? É, galera, animando o Calderão, adrenalina subindo. Colou um parabéns no meio do Jus. Aqui na replay, igreja viana. Tentou o Pingo de Meio de novo. Mais uma pede música ali, o Souza. Ele que é acostumado a pedir música no futebol, quer pedir música no futebol e também, Granada. É isso aí, Souza. Não só o ataque, mas a recepção. Foi um saque difícil de recepcionar ali. Ele foi muito bem e descolou ali um Pingo de Meio perfeito. E aí o saque. Aí saca pra fora. E aí aquela forçada, meio desnecessário em alguns momentos. 3x2 ao placar para o Pedrinho e Fabri. Se acompanhando o desafio, o desafio das estrelas. Ex-atleta profissional de futebol, tá aí o Souza. Um atleta profissional de futebol ali. O Salsa, diagonal curta, abandona a rede. O Souza, na preferência das bolas mais curtas, né? Um Pingo, mais diagonal, um Pingo pra trás. É a preferência do atleta pra dupla adversária. Ali o Fabri e o Pedrinho ficarem mais ligados e assim. Buscar um pouco mais essa marcação curta. Se posiciona Pedrinho. Pedrinho Capsaba. Alô, Espírito Santo. Sacando pra cima do Souza. Vem o campeão por aí. O campeão da Liberta. Campeão Mundial pelo São Paulo. Ombrinho. O Fabri, pancada no fundo. Souza de novo. Ajeitada de peito. Joga pra frente, Souza. Olha o Rodrigo Fabri de coxa. Especialidade é dele. Rodrigo Fabri com o daço. Aí o Coroa nessa diagonal curta, ele é brabo. Rodrigo Fabri para o quinto ponto. Jogando muito. O Fabri que atua atualmente no futebol brasileiro. Ele que participa jogando pelo seu clube. Clube portuguesa. Atualmente ele joga pela portuguesa. Então ele joga entre os profissionais também. Então tem um pouco mais ali de segurança dentro do esporte. É, realmente ele tá vindo treinando bastante, tá jogando, tá se dedicando ao futebol. Nossa, pois na ovo ali. E o Souza já é mais raiz. O Souza já é um cara que joga futebol há bastante tempo. Sabe tudo de futebol. Mas eu acredito que no preparo físico o Fabri leva uma pequena vantagem aí. Porque ele tá em atividade no futebol também, entendeu? E beijo. E beijo de novo. Toma essa beijoca aí, Fabri. Veja que não falou o Souza. Não pode falar que é por acaso. Porque toda hora ele tá fazendo a mesma coisa e tá dando certo. E ele com muita habilidade tá pegando bem essa bola. Recepção, marcado. Vem bola de primeira do Rodrigo Fabri. De primeira, também vale e voltou. Defendeu de novo. Peito de pé, bola com muito efeito. Pulou. Pegou o Souza. Contra golpe agora. Olha essa chilena. Defendeu. Foi lá no fundo. Salsa se movimenta. Leitura ofensiva agora teremos. Lobby. Rodrigo Fabri marca. Peito de pé aqui. Levantada de costas. Passou. Souza cai no chão. Salsa tentou de segunda. Essa já não volta. Que rali. Que rali. A bola parecia que não ia cair. Aí chega o momento. E o Fabri Pedrinho marca um ponto. O Souza não confiou que o Souza fosse levantar depois dessa bola que ele defendeu lá atrás. Mas o Souza levantou. Verdade. Mas infelizmente ele já tinha tomado a decisão. E acabou errando aí a segunda bola. Grande rali. Grande jogo. Grande jogo. Com a terceira colocação ficou com eles. O Tadei. E o Pedrinho. Em cima ali. Do Gobela e do Loucão. Você acompanhou nesse jogo o jogo anterior. E agora é a final. Tá valendo o título. Vem num pingo de meio. Mas o Souza tá judiando no pingo. Vem. Muito certeiro esse pingo. Pedrinho e o Fabri não tão mais. Galera de Pernambuco. Porto de Galinhas. Fiz aqui o Luciano Silva. Pessoal acompanhando. Também no YouTube. Multistreaming. Se você quiser fazer o comentário. Entra lá no YouTube. Open Nacional. Mas você não sai do Banho de Esportes não. Fica aí com a gente. Vem um ataque. Subiu. Vem um ataque na paralela. Vem lá. Sem defesa. Sem defesa. É o Multistreaming pra você. 7 e 5. Múltiplo de 6. Vira, vira, virou. É o Fabri ali atacando na paralela. Pegando no pé ruim, entre aspas, do Salsa. Grande ataque do Fabri. Com muita personalidade ali. 7 a 5 ao jogo. Tem recepção de Peitô. Ajeitou Salsa. Vem de ponta. Jaguar não curta. Conhotinha. É dele. Rodrigo Fabri. Diagonal. É do Fabri. Característica. O modelo certo. A bola não ficou boa pra atacar. Ele tirou a diagonal. É. O Fabri muito sério no que faz. Vão abrindo no placar. Abriram 3 pontos. Salsa. Bola importante pra Salsa e Salsa continuarem no jogo agora. E é a pegada dele. Peitão. Salsa. Vem subindo o diagonal longa. Olha essa chilena. Não volta mais. Salsa. E Salsa com 6. Fábio e Pedrinho com 8. Eles querem buscar. A dupla de branco precisa buscar esse jogo. Lembrando, né, o Gabriel, que tem vários jogadores aí. O pessoal da Band podia desafiar o Salsa. O Denilson. Ele joga bem futebol aí também. E falar pra Denilson. Vem ganhar do Salsa aqui pra gente desbancar o homem. Porque ele tá muito bem aqui, hein? É, rapaz. Eles que entendem muito bem do futebol. A gente quer saber se eles entendem bem do futebol ele também, né? Não. O Denilson já jogou com a gente já. O Denilson. Habilidoso pra caramba. Não seria problema na quadra pra ele, não. É o Denilson show. Eles que participam do jogo aberto. Donos da bola aqui no Banco de Esportes. Vai passando de cabeça. Vem de graça. Salsa de coxa. Tá aí o Salsa. Vem subindo o Salsa. No ataque tem defesa de Chilena. Vai lá na galera. Chilena do Pedrinho não tá entrando, não. É, como eu disse, eles não poderiam levar aquele ponto que abriria quatro pontos. Já tá nove a cinco. Eles viraram na hora certa. Agora já encostaram novamente no placar. Tá aí autorizado. Mais um serviço concluído. Peitão. Rodrigo Fadri. Quebrada no pescoço. Mandou longe. Bola fora. Oito a oito. Temos um empate agora sim. Tudo igual aqui na arena. É, Gabriel. Chamou, falou. Diga, Diba. Falando aí no pessoal da Band, Band Esportes. A Isa, que é apresentadora do Band Esportes também. Faz futebol aí. Lá na replay da Vila Lobos. Tá nos acompanhando aí. Então, tem muito craque aí na Band, na Band Esportes. No canal Band Esportes que pratica futebol aí. Muita gente, então, que participa dessa modalidade maravilhosa que é o futebol. Valeu, Isa. Obrigado pela companhia, hein. Perna canhota. Vem bola de segunda. Balança. Balança. Aquela cai, mas foi pra fora. Mais um erro de ataque da dupla de bolas curtas. Pagaram no jogo. O Salsa virando tudo nesse momento. É, porque abriram uma sequência aí de cinco pontos seguidos. E o que parecia, caminhando pra vitória do Fabri e do Pedrinho, mudou de lado, hein. 10x8 pro Souza e pro Salsa. Vale o título do desafio. Aquela encarada. Serviço mandado aqui pra cima do Rodrigo Fabri. A gente já pega de peito. Faz um, dois. Fabri. No fundo, marcado pelo Souza. Salsa de costas. Desconsertado, hein. Agora, defendido. Já se reposiciona ali o Souza. Fabri. Pingo de beijo. Ah, agora o beijinho caiu. Especialidade da casa. O amor está no ar, né, Rodrigo Fabri? Abriu no sorriso. Abriu no sorriso. Para o nono ponto. Ele tem muita facilidade em atacar essa bola. Algumas pessoas dizem, né, que é desrespeito, que é uma prepotência dele, mas não é, não. Já falei com ele. Ele falou que é o melhor pingo dele, então ele prefere pingar assim do que de cabeça. A bola sai mais curta, então ele consegue fazer com muita categoria aí. Então, o Fabri é um cara muito educado, muito respeitador. Ele não faria isso para tirar sarro de ninguém, não. É o pingo de beijo dele, Rodrigo Fabri. Vai passar essa bola, passa de cabeça. Ombrada, nossa, vai lá na lua. Jornada nas estrelas. Boa levantada, tremelique. Pingou, bonito. 10 a 10, ninguém escapa. Vamos até 18. Reparem no saque do Fabri. Ele está dando um saque forte. Está dificultando a recepção do Souza. É que o Souza realmente tem muita categoria nessa primeira bola, mas é um saque muito complicado esse saque do Fabri. Voltou para o pingo. Largadinha aqui no pingo de meio. Souza. O pingo está dando certo, né? A gente diz que a categoria master do esporte, o futebol, ele possui essa modalidade, a modalidade master. E assim, 11 a 10. É o de futebol, ele tem várias categorias, né? Tem super master, master. Temos sub 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. É a galera, um abraço à galera do futebol, futebol Brasil, de master Brasil, que é comandado ali pelo meu amigo Luizinho de Brasília. E tem aí mais de 300 membros aí nesse grupo e estão fazendo vários campeonatos. Então, o master é uma modalidade que está crescendo muito no esporte. Muita gente, né? Mais de 300 membros. Então, o futebol é um esporte, inclusive, um esporte para todos. Exatamente. Essa é a ideia sempre. Isso. E a gente lembra lá na primeira etapa, em Praagrante, também transmitido aqui no Banho de Esportes, a gente havia falado, né? Os meninos, né? A molecada, né? As crianças, eles preferem até iniciar no futebol do que aquela paixão no futebol. É, hoje está assim, Gabriel. Eu jogo, estou no futebol há mais de 30 anos e no nosso início, na época, jogava ainda, não tinha, a gente não via criança praticando, porque via um esporte muito difícil para eles, devido à rede, principalmente. Hoje, isso mudou. Hoje, em todo lugar, tem muita criança jogando. Você vai pelo Brasil aí, uns meninos craques de bola com 9, 10 anos de idade. Então, mudou bastante. Hoje, temos a criançada aí, realmente, gostando do esporte na areia. E isso é muito importante para o esporte. Vamos voltando para o game. É a decisão. Diagonal longa. Mandou no ângulo. Bola encaixada no ângulo lá no V. 12, 13, ponto lá, ponto K. É, agora é a hora de, vamos ver, né? É a hora de quem tem garrafa suja para vender. Vazia, né? Suja, não vazia. O Fabri vai forçar o saque novamente aqui no Souza para tentar empatar o jogo. De ex-atleta para ex-atleta. Aquela encarada nos olhos do Souza, Fabri. E aí, forçou. Forçou muito, muito dessa vez. É, como eu falei, ele quis forçar e acabou errando. Mas é uma tática, né? Uma alternativa que ele tem, que ele bate muito bem na bola. Mas dessa vez, errou. 14, Souza e Salsa. 12, Fabri e Pedrinho. Recepção de ombro. Fabri, vem bola de segunda. Souza defendeu. Salsa. Pegaram de peito. Ele quer a bola colada na rede. Que levantada. Vai lá, faz o que quiser. O Souza defende de novo. Souza veio se movimentando na acelerada chilena. Que bela bola. Ombro de novo. Toma de novo. No mesmo lugar. Na paralela. Pedrinho. Excepcional. Momento difícil do jogo. Pedrinho teve muita personalidade. Manteve o ataque e conseguiu fazer o ponto. 14 a 13. O jogo vai longe, hein? E aí vem o saque. Percepção, Salsa. Vem ajeitar a Pingo pra trás. Defendeu. Rodrigo Fabri correu. Veio de ponta. Um Pingo mais cadenciado. Ajeita de ministro agora. No ataque, vem a pancara na paralela. Defendido. Pelo atleta profissional. Rodrigo Fabri ajeita. Pingo. Olha o Souza de peito de pé. Salsa acelerou. Não cai. Ajeitou. Foi na lua. Bola na medida. Capricha agora, Souza. Chegou o Salsa agora. Coloca agora no ataque lá no fundo. Já estava o Rodrigo Fabri. Que leitura defensiva. Ofensiva estava o Souza agora. Olha ele. Sobe. Pingou pra trás. E Salsa! Ele está judiando do Pingo, velho. Ele está judiando do Pingo. 15 e 13. Fez uns oito pontos de Pingo. Salsa. Dupla de branco. Vai abrindo. Vai abrindo. Agora dois à frente. O Fabri pediu o tempo ali. Realmente tem que aplaudir. Porque o que impressiona nesses dois, tanto no Souza quanto no Fabri, é que eles estão defendendo muito. Estão um posicionamento muito bom. Tanto no ataque do profissional de futebol, quanto no ataque do profissional de futebol. Então, o papai jogador do Souza. Lembra isso? O padrinho lá de Goiânia. Isso, mas no desafio, você ligar com o Fabri, né? A gente faz mais idade disso, né? Ele é de futebol, com atleta profissional de futebol. Então, ele já é bem mais adaptado. Mas ele está atrás do placar. Está atrás do placar mesmo. Ele já está sendo mais habituado. É, porque o Souza não deve nada a ninguém. O Souza é um dos grandes jogadores de futebol que está jogando futebol. Dá para ver o posicionamento pela batida dele. É, o Souza jogando demais, hein? Vem ele. Vem um ataque no lobby. Rodrigo Fabri. O período do tempo valeu a pena. A conversa foi boa ali na área técnica, hein? É, o Fabri também mostrando que foi aquilo que eu falei. Não tem essa de atacar só no Souza. Ele tem personalidade de mudar o ataque ali. E grande ataque, realmente. Vamos juntos nessa. Momentos finais da partida. A recepção é de cabeça. Ombrinho subiu. Souza pingou para trás. De novo. Alugando o terreno na frente do Pedrinho. Você chegou ao seu destino, Souza. Relegueada em que ponto? Está no nome do Souza aquele cantinho ali, ó. Múltiplo de seis. É, dois pontos da vitória. Mas pode ter certeza que o Fabri não vai entregar fácil. E essa bola é importantíssima para o Fabri e o Pedrinho agora, hein? Aí, o Souza ainda está em atividade, né? Ainda joga a Copa Pioneer. Bom, a gente ressaltar aqui. Está aí o Souza. Vem o craque da bola. Subiu, Souza. Toma essa. Agora do outro lado. É diagonal curta. Cai na areia. Dezessete, quatorze. É match ponte na arena replay. É match ponte para Souza e Salsa. Podem se consagrar campeões. Com estilo. Campeão de liberta. Campeão mundial. Vem Souza. Bola para o alto. Pode ser o ponto do jogo. Ponto da final. Levantou de peito o Pedrinho. Fabri no fundo. Defendeu o Souza. Salsa de cabeça. Souza na rede. Aí é gol. Mandou na rede o Souza. Um excesso de confiança, né? Essa bola aí pode fazer falta, hein? Por mais que sejam dois pontos na frente, é um momento de pressão. E agora tem que ter calma para matar essa bola, Souza. Vamos para mais um match point. Pode acabar agora com o Souza diagonal. Fabri defendeu. Pedrinho jogou para o alto. Tem que trocar essa bola. Arriscou tudo na diagonal. Peito de pé. Salsa voltou na rede. É gol do Salsa. Até o Souza tentou consertar. São dois pontos consecutivos. E agora aquele momento que eu gosto, hein? É tudo ou nada. Dezesseis a dezessete. E um erro. Dois erros ali não forçados do Souza e do Souza, hein? Deu confiança para o Fabri. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Souza. Boa, pegaram na recepção. Subiu agora sim a calma. Toma essa. De agora oculta. Balança que ela cai. Souza. Ali o terreiro perto da rede é do Souza. São os campeões do desafio do Open Nacional de Futebol. Dezoito a dezesseis. Conquista o título. Souza deitou. Vão levantar o troféu dos campeões. Um jogo memorável e histórico. O ex-atleta Souza em atividade no... É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele seu like. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho. Tamo junto, hein? FTV Live. O seu futebol ao vivo.